Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser de comprinhas, finalmente comprinhas né gente? E eu vim mostrar a comprinha que eu fiz a semana Então, se você interessou para assistir esse vídeo, vou mostrar para vocês Então, continue esse dedinho aí, não saia daí, vamos lá? Bom, eu vou começar por cabelo logo Eu já tenho falado dessa máscara aqui, que ela é da Frutix Então, eu comprei outra de novo né? Porque ela é muito boa, está até usada já gente, mas ela é ótima, ótima, ótima E eu gosto muito dela, então eu comprei mais outra Eu surpreendi com essa aqui, é óleo reparação Então, eu gosto muito, eu gostei, está aprovado né? E hoje eu comprei esses dois kits aqui ó, que é o shampoo e o condicionador Da Palmolive, eu gosto muito dessa linha da Palmolive Eu gosto muito dessa linha da Palmolive porque é um shampoo sem sal, sabe? E não deixa o cabelo assim, com aquele aspecto de duro, sabe? Porque tem um shampoo quando você lave, fica aquele, assim, aquele aspecto meio que duro Então, esse daqui ó, esse kit aqui é o de, é o rosinha Que é o longo duradouro Que ele é de micro cristais de tumalina Então, esse daqui ó, rosinha E esse aqui também Que esse daqui é o marrom Esse daqui, ele é de óleo de argã e óleo Complex Então, eu ainda nem abri pra cheirar como é Eu comprei, né? Tem esse shampoo, que ele é da Nativa Spa Que eu sempre, eu, eu, tá Eu ganhei de aniversário De 15 anos, gente O meu amor me deu o perfume O sabonete E a loção hidratante Então, eu gostei muito, assim, da linha, sabe? Esse aqui é o Nativa Spa Esse aqui é o Blueberry Da Oboticário E tem um cheirinho muito gostoso também E é, esse aqui é o azulzinho É, tem esse condicionador aqui Que é a Nativa Spa também Só que esse aqui é proteção da cor Esse aqui é cereja Também tem um cheirinho muito, muito bom E comprei também esse outro shampoo aqui Que esse aqui é da Nelly Gold Que é óleo de argã Então, eu já tinha comprado uma vez Acho que eu até mostrei E comprei pra vocês Só que como assim A gente usa mais o shampoo Do que o condicionador E o condicionador ainda tem Então, eu comprei só o shampoo E agora foi só isso Bom, de pele É, de pele, de rosto e tudo mais Eu comprei na Avon Essa linha aqui, ó Avon, acho que é Kari Acho que é algo assim E eu comprei esse daqui Da mesma linha Esse daqui é uma noção tônica facial É uma distringente Controle de brilho Esse aqui é menta e chá verde Gente, isso aqui limpa muito a pele Sabe? Aquele cheirinho meio gostoso de... Fica aquele cheirinho meio gostoso E ele limpa muito assim Ele tira todas as impurezas mesmo do rosto Então eu testei só uma vez Eu já amei Então eu indico ele também Que ele é muito, muito bom É, tem essa daqui Que eu já usei Mas fazia tempo Então essa aqui é uma máscara De pepino e chá verde Eu também indico Porque ele é muito boa, muito boa Gente, eu tenho Assim, alguns cravinhos aqui no nariz Que é aquele cravinho que não é que sai fácil Sabe? É aquele cravinho fechado O poro fechado E ele conseguiu Essa máscara conseguiu Tirar alguns Que eu não conseguia Então eu também indico Seja pra também hidratar a pele Ela fica aquele Quando você passa no rosto todo Fica aquele azinho assim De refrescância Então eu super indico também Que é essa daqui, ó De pepino Tem esse daqui Que é o creme É um hidratante Pro rosto E ele, ó Bem consistente E ele é um hidratante pro rosto Um creme facial E ele é de girassói Vitamina E E é assim, ó Esse potinho assim E eu usei também Ele só uma vez Eu também gostei Eu achei que ele hidratou mesmo Assim o rosto E era isso que eu tava precisando Já dessa marca aqui Dessa outra linha aqui Que é Não sei, alguma coisa aqui Ó É Esse daqui É máscara facial Removedora de cravos Bom, aqui tem que dizer Que é uma pele oleosa E com acne Bom, a minha pele não é oleosa E não tem uma acne Assim, espinha Mas eu tenho um cravo Então ele é uma máscara Removedora de cravos Então eu achei também Que remova bastante assim Os cravos É tipo uma máscara Só você Não precisa colocar no rosto todo Você coloca onde você tiver cravinho Tipo na zona T Assim, no nariz Aqui na testa E no queixo Então foi isso que eu fiz E eu achei também que Deu pra tirar bastante Os cravinhos Tudo e eu também Eu amei esse produto aqui Primeira vez que eu testei E eu já gostei muito Do resultado Que me proporcionou Sabe? Na Avon ainda Eu comprei essa máscara de cílios Que, gente Eu não abri ainda Mas vocês não vão acreditar O que Belinha fez Eu Tava aqui, né Arrumando minhas coisas Pra vir gravar o vídeo Eu ainda não tinha nem abrido Belinha foi, gente Eu vi ela mastigando alguma coisa Quando eu olhei Ela mastigou um pouquinho Não sei se vai mostrar aí Mas ela mastigou um pouquinho aqui E eu tô muito brava com ela Muito brava mesmo Porque eu nem cheguei a usar ainda, gente Tava tudo lacradinho Tudo bonitinho Ó É assim E essa daqui É a A máscara amarela Que eu queria muito Pra fazer um teste Que é A Super Externa Extreme Que ela promete dar Volume 90 e poucos Vezes mais Do que As outras Então Eu gostei Assim Eu gostaria assim Tipo assim Do que falou dela Então eu queria muito Testar De que é uma máscara Ultra alongadora A prova d'água Para sírios Então eu ainda vou testar E quando eu testar Eu falo pra vocês O que eu achei E por fim Na Oboticário É Tem esse kit aqui Que eu vou mostrar aqui Pra vocês Ó Oboticário Que é esse kit Com O sabonete líquido Deixa sua pele Massiva e perfumada É de Boabá E Tamanu Acho que é assim Também é na Tivispa É o sabonete líquido Mel Revigorante Para o corpo Então ele deixa Um cheirinho Meio gostoso Tá gente Esse aqui É o laranjinha E também Tem o Florata Que esse também É o laranjinha Que ele tem Um cheirinho Muito gostoso Mas é muito doce Mas é aquele Marcante Sabe Esse aqui É de cerejeira Em pétalas Que é o Laranjinha Tá muito cheiroso Bom gente Eu esqueci de falar O preço pra vocês Nem contei Esse kit aqui Ele custou 112 Ou 113 reais É Deixa eu tentar Lembrar aqui pra vocês Eu nem falei Tá vendo gente Esses Esses Produtinhos da Avon Eu comprei Tá gostando Na promoção Então eu paguei 6 reais Nessa máscara aqui 10 reais Nesse daqui Que é o O O adstringente O creme facial Eu paguei 8,49 E Esse daqui Eu paguei 9 reais A máscara de Sirius Era 30 reais Então ela tá Na promoção Por 16 reais Então eu comprei Essa E Esse kit Aqui Eu acho Esses dois kits Eu acho que tava 12 reais Essa máscara Aqui Tava Deixa eu ver Acho que 10 reais Por aí Porque não lembro Exatamente Esse Shampoo Tava Por 24 reais Esse condicionador Aqui Também Acho que foi o mesmo preço Do shampoo Não lembro Exatamente E esse Esse daqui Tava Por 9 reais Que eu comprei Então acho que foi isso Eu já falei preço de tudo Aqui Bem rápido Né gente Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Desculpa Eu tava falando muito Enrolado muito Mas É isso Espero muito Que vocês tenham gostado Então não esquece Daqueles joguinhos Inscrever aqui Embaixo do meu canal Se você quiser Deixar as sugestões Para os próximos vídeos Será bem vindo E com certeza Eu irei fazer com muito amor Então é isso Beijos Bye bye E até o próximo vídeo Tchau